Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos então fazer aqui uma pequena tiragem com relação ao eclipse lunar no signo de leão, do dia 31 de janeiro de 2018. Então vamos ver aqui o que esse eclipse pode trazer na nossa vida, nas nossas emoções, trabalhar na nossa força, aquilo que quer brilhar ou vai brilhar, também as nossas transformações, tá? Então a lua fala das nossas emoções, do nosso subconsciente, da nossa infância, dos nossos sentimentos, da nossa herança ancestral, do nosso relacionamento com a nossa mãe. O sol e o signo de leão falam aí daquilo que quer brilhar, né? Daquilo que quer vir à tona na nossa vida como força e como reconhecimento. E aquário e o planeta regente urano fala aí das transformações, né? Então são essas energias envolvidas, tá? A energia da lua, a energia do signo de leão e do sol e a energia aí transformadora de aquário e seu planeta regente urano, ok? Então vamos lá falar com o signo de áreas, vamos ver o que essas energias aí trarão para a vida de cada um pelos próximos seis meses, tá? Vamos com o tarô Shadow Skypes. Eu escolhi esse tarô porque ele é o tarô que fala aí das sombras, né? Que mostra as nossas sombras. Então vamos lá ver aqui as nossas emoções. Então as emoções, vem aqui o arcano maior, junto aqui com a carta da lua, vem o arcano maior, o louco, tá? Então Arias, o arcano maior, o louco, ele pode trazer aí para vocês, tá? Pode ser uma energia que seja bastante ativada com este eclipse, depois aí do eclipse, né? Trazendo para vocês aqui até uma questão de libertação, de liberdade. Liberdade nas suas emoções, liberdade na sua forma de se relacionar. O arcano maior, o louco, ele fala muito, né? De iniciar aí um novo período, uma nova caminhada, uma nova jornada. Sendo aí uma jornada mais leve, uma jornada mais feliz, aonde até vocês possam, né? Sentir aí muito essa energia de liberdade. Então é bem provável que trabalhe com vocês aí a nível de sentimentos, né? De desapego. Então vocês se desapegando um pouco aí até de alguns sentimentos que aprisionavam vocês, né? Que deixavam aí vocês presos, tá? E uma forma de se relacionar com as pessoas aí mais tranquila, mais leve, mais zen, mais brincalhona também. Isso é muito importante, né? Vamos ver aqui o que vai ser fortalecido e o que vai brilhar aí na vida de vocês. Então olha só. Vem aqui a carta dos seis de ouros, né? Então a carta do sol. A carta do signo de leão. E aqui os seis de ouros. Então os seis de ouros falam aí de uma força material, tá? Uma energia aí que será ativada na vida dos arianos, tá? Trabalhando também aí questões de generosidade, né? Um dos lados sombra aí do signo de leão é o egoísmo e a possessividade. E essa carta, ela fala de ser generoso. E também de você ter as suas mãos cheias para dar, né? Então isso aqui traz uma energia de ativação da sua prosperidade. Trabalhando também aí questões de generosidade. E o próprio sol, né? O próprio sol, ele está aí para todos. Ele brilha para todos. Ok? Então é uma energia que vai ficar aí muito evidente na vida de vocês. questões materiais e questões aí de, de repente, né? Vocês passarem a olhar um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor. Com olhos aí de até doação, né? Com olhos de caridade. Desapegando aí um pouco daquilo que vocês ganharem ou daquilo que vocês já têm. E abrindo mão para poder manifestar a generosidade de vocês aí na vida das pessoas, né? Na vida de todo mundo que o universo colocar aí ao redor de vocês, tá? E as transformações profundas. O que será trabalhado aí para leão? Pagem de copas. Olha que legal. Então a força transformadora aqui do signo de aquário. Com o seu regente, o planeta Urano. Trazendo aí para áreas, né? Transformações profundas no amor, é claro. Pagem de copas, ele fala sempre, né? De novidades no amor. Novidades afetivas. De inícios, né? É... De uma nova forma de amar. Então, eu sinto que os arianos serão muito mexidos aí, né? Nessa nova forma de amar. Uma forma mais tranquila, né? Com menos cobrança, menos impulsividade, de repente. Menos ciúme, menos possessividade. E abrindo aí muitos, tá? Muitos aí, né? Vivenciando um novo amor, ok? Se você já se relaciona aí com pessoas do elemento água, Câncer, escorpião ou peixes, né? Então, isso vai trazer aí mudanças profundas no seu relacionamento já existente, ok? Também pode ser, né? Que as suas mudanças aí venham através de pessoas deste signo. Desses signos, tá? Pode ser que entre aí na vida de vocês alguém Para trazer toda essa mudança e essa transformação afetiva E amorosa para a vida de vocês, ok? Arias, um beijo grande no coração de vocês E até a próxima. Tchau, tchau.